Por dentro do país, entregue pelo prefeito de Machias Cláudio Gentil, o setor de tributação na extensão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Onze sábados, recepção, copa, banheiros, auditórios, que certamente a partir deste momento estará recebendo e atendendo a todo o público caixense de modo confortável. Melhorando os serviços e o atendimento a todo o público caixense. O uso da palavra agora com o Bispo da Adjacência de Caxias, Dom Sebastião. O Senhor esteja convosco. Amém. Ó Deus, que condesigne o...